Oi gente, beleza? Eu estou aqui no conservatório da Edessa, colégio adventista aqui do Espírito Santo, em Colartina e encontrei essa relíquia aqui, essa realidade, esse armônio da marca Edmundo Bom. Esse instrumento musical aqui é um instrumento inventado há uns 150 anos mais ou menos e ele é o seguinte, ele não é elétrico, né? Eu tenho que pedalar aqui para ele dar o som. Entendeu? Eu vou pedalando, ó. E vai dando o som. Outra coisa, mesmo sendo um instrumento antigo, no tempo que eu não tinha luz elétrica, ele já tinha dado a tecla transpose, aqui ó, eu fiz aqui ó, agora ó, ele consegue transpor as chaves aqui ó, só que é o seguinte, esse armônio aqui está caindo nos pedaços, a gente está abandonado aqui, o colégio está com ele aqui, ele tem várias coisas, as teclas aqui que não funcionam. Então só dá para tocar nessa chave aqui e só nesse tom aqui e olha lá. Então eu vou tocar duas músicas aqui para vocês verem como era o som que se fazia dos órgãos, dos teclados aí do século XIX, né? E uma boa parte do século XX. Eu, quando era criança, estava aprendendo a tocar, eu tinha a oportunidade de tocar um armônio desse lá na igreja central de Manuque, que tinha um, e na igreja de Serra do Sambolece, que não sei se tem ainda um armônio desse. É um som muito legal, muito bonito e é bom que você toca o órgão, né? E malha a panturrilha também, né? Porque o pedal aqui não é leve não. Vamos lá! Agora vou, um outro clássico aqui do tempo do armônio, que eu já cheguei a tocar no armônio, lá na igreja de Serra do Zé Borez, olha aqui, ó. Então, vamos lá! Então, vamos lá!